Desde as letras frias de Chinachinaya, chega a Tchayat, da Bahia! Bom, passando aqui para esse local, meio úmido, meio cheio de florestas e tal... Bom, parece que eu estou engravelado, mas... Oh, coisa estranha! Aqui sumeram uma árvore sacaná com umas vagas de mil e mais algas da Inuatatsune. O que será que é um plano? E o que será um traficante que eu procuro aqui de flora e tal? Acredito que seja uma intervenção sul. Caramba, tinha que ser você a maior mente de sumera depois do arreinão, realmente. Mas bem, hoje, você precisa me ajudar? Ah, é? Uma comunicação ambiental, não esqueci disso. Não fique lendo os meus pensamentos. Mas... Oh, você quer que eu derrube as vagas? E o que você pode me dar em troca? Você tem uma coisa minha? Eu esqueci o livro? Seria. Não reconheço essa caixa. Eu diria. Há obras da Inuatatsune. Ah... Acho que o tipo de treinador eu estou esquecendo coisas. Bom... Eu acho que eu posso te... Ajudar nesse minhas vagas, já que você me devolveu isso. Bom... Acho que o tipo não anda muito bem de água, não. Só um segundo. Ops. Desculpa. Acho que alguém ficou bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.